A minha aldeia hoje é só alegria Que festa boa eu adoro o Rua Maria O povo todo dança com animação E essa morena mexeu com o meu coração Ela me olha e também olho para ela Eu logo chego e a convido a dançar Me encosto nela e ela se encosta a mim Ai que morena gostosa e eu nunca vi nada assim Encosta, 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 encosta Encosta, encosta, bem de verdadeirinho Encosta, 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 encosta Porque eu gosto de dançar agarradinho Encosta, 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 encosta Ai que mulher, que eu gosto do caminho Encosta, 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 encosta Morena linda quero dar-te um beijinho Na minha aldeia hoje é só alegria Que festa boa eu adoro o Rua Maria O povo todo dança com animação E essa morena mexeu com o meu coração Ela me olha e também olho para ela Eu logo chego e a convido a dançar Me encosto nela e ela se encosta a mim Ai que morena gostosa e eu nunca vi nada aqui Encosta, 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 encosta Encosta, encosta, bem de verdadeirinho Encosta, 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 encosta Porque eu gosto de dançar agarradinho Encosta, encosta, encosta Ai que mulher, que eu gosto do caminho Encosta, 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 encosta Morena linda quero dar-te um beijinho Encosta, 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 encosta Encosta, 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 bem devagarinho Encosta, 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 encosta Porque eu gosto de dançar agarradinho Encosta, 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 encosta Ai que mulher, que eu gosto do caminho Encosta, 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 encosta Morena linda quero dar-te um beijinho Oh, 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 oh Hmm, oh, oh Encosta, 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 encosta Bem devagarinho Encosta, 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 encosta Porque eu gosto de dançar agarradinho Encosta, 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 Ai que mulher, para trás do mal caminho, Encosta, 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 Morena linda, quero dar-te um beijinho. Ricardo, Mateus encosta, encosta... Por acaso até dava um beijinho ao Ricardo, que ele estava a dizer Morena linda. Morena linda, até te dava um beijinho. Mas queres dar um beijinho ao Ricardo? Beijinhos, Ricardo, obrigada. Inspirada em mim esta música, não é? Olha que ele já vinha e ficou... É para ir lá? É para ir lá. Vocês virem para os virem. Obrigada.